Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução da prova do ITA, do vestibular para 2018. Vamos agora para uma terceira questão, que vai envolver binômio de Newton e a nossa famosa PG. Vem com a gente para a terceira questão, sejam A e B números inteiros positivos. Se A e B são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica, vamos só tomar nota disso, né? Então, a gente tem A e B, que são termos consecutivos de um APG. Então, a gente toma nota disso, que isso é um APG. De razão, um meio. Então, a gente tem que a razão dela é um meio. E o termo independente de A, ele te dá um binômio AX menos B, raiz de X. Isso aqui tudo elevado a 12. É igual a... Então, ele está te dizendo que o termo independente é igual a 7.920. Ele quer apenas o valor de A mais B, que está sendo solicitado. Então, o que é que a gente tem que lembrar aqui? Se ele te deu o binômio e te disse que o termo independente é 7.920, então, a gente vai ter que trabalhar com o termo geral do binômio. Ou seja, a gente poderia falar que é o polinômio de Leibniz, né? Isso, em relação a turmas regulares do ensino médio, a gente aprende como termo geral. Só que as turmas ITA ou as turmas avançadas de Olimpíada, a gente aprende que isso foi desenvolvido por Leibniz, que é justamente o polinômio dele. Ok? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui? Vamos escrever a fórmula do termo geral. Então, toda vida que eu falar a fórmula do termo geral, vocês podem entender como polinômio de Leibniz. É a mesma coisa. Então, aqui seria K mais B elevado a N. E o que é esse K mais B elevado a N, né? Seria o termo geral. Vamos aqui utilizar o termo geral. Lembra que é NPAP que multiplica K elevado a N menos P vezes B elevado a P. Ok? Bom, então vamos traduzir isso aqui. Vamos apenas substituir os termos que a gente tem. O N é 12. Vou mudar aqui a cor. O N é 12. Tomado P a P. O nosso objetivo é achar o P. A elevado a X, que é o nosso K. A vezes X, perdão. Então, elevado a 12 menos P. Vezes o nosso B, que é justamente menos B. A gente já vai ajeitar isso aqui. Quanto é sobre raiz de X? Fica X elevado a menos 1,5. Já ajeitando. Elevado a P. Isso aqui, turma, vai dar exatamente o quê? 7.920. Ok? Porque a gente quer achar o nosso termo independente. Ah, o que é o termo independente? É o termo que não depende de X. Então, a gente já vai organizar apenas isso. Então, o termo independente... Vamos organizar. Será o termo que não depende de X. Então, basta para a gente apenas isso. A X, 12 menos P, vezes menos B, vezes X elevado a menos 1,5, elevado a P. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso termo independente. O que é o termo independente? Que não depende de X. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa que isso e isso aqui, depois que a gente organizar, não dependa de X. Ou seja, vai ser 12 menos P, menos P sobre 2, se a gente fazer a distributiva, tem que dar quanto? Zero. Que é o termo independente. Então, aqui vai ficar 3P igual a 24. Então, a gente tem que o P vai ser igual a 8. Pronto. A gente tem meio caminho andado. Agora, a gente vai apenas substituir para resolver. Como assim? A gente vai continuar daqui. Como assim? Vamos substituir. Vai ser 12 tomado 8 a 8. O P agora é 8. Se o P é 8 substituindo, aqui vai ficar o quê? O X vai ser zero. Bacana? Então, vai ser o quê? A elevado a 4 e B elevado a 8. Eu vou só colocar o quê? O X elevado a zero. Bacana? Isso aqui vai ser exatamente o quê? 7.920. Pronto. Aí, o 12 tomado 8 a 8. Lembrando que isso é uma combinação. O que é uma combinação? A gente vai escrever 12 vezes 9. 12 vezes 9. Aí, faz 11 vezes 10. Eu vou deixar até o 9. 8 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo vai ser 8 fatorial. 12 menos 8 dá 4 fatorial. Vamos escrever logo 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes... A gente vai simplificar. E a gente vai começar os cortes também. Então, eu vou ter A vezes A elevado a 4 e B elevado a 8. É igual a 7.920. Vamos lá começar os cortes. Aqui tem por 10. Eu vou cortar com zero. Bacana? 4 vezes 3 é 12. Corta. Ok? Então, aqui a gente tem apenas o quê? 9 vezes 11. Sobre 2. Aqui embaixo. Ok? Então, o que é que a gente tem? A gente terá que eu tenho o A elevado a 4 vezes B elevado a 8. É igual... A gente fazendo essas devidas simplificações, pessoal. A gente vai ter o 11 e o 9 dá 99. Aí, 2 vezes 792 dá 1.584. Então, a gente simplificando, vai ter A elevado a 4 vezes B elevado a 4 igual a 16. Bacana? Pronto. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode tirar a raiz dos dois lados ou tentar usar o exponencial, que é o que a gente vai fazer. Eu posso escrever assim. A vezes B elevado a 2. Eu coloco 4 igual a 2 elevado a 4. Olha aí que bacana. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que A vezes B elevado a 2 é igual a 2. Pronto. Só que ele diz na questão que o A e o B formam uma PG. Então, e de razão, 1 meio. Então, o que é que a gente sabe? A gente lembra que os termos consecutivos, né? A razão deles, B sobre A, vai ser 1 meio. Então, a gente já sabe aqui que o A vai ser igual a 2B. Beleza? Pronto. Então, a gente tem isso. E temos isso aqui também. Então, vamos trabalhar. Substituindo o A por 2B, o que é que eu voltei? 2BE vezes B ao quadrado é igual a 2. Ou seja, B ao cubo é igual a 1. Ou seja, o B vai ser 1. Pronto. A gente já achou o valor do B. E agora, substituindo aqui, vai achar o A. Então, A é igual a 2 vezes 1. A é igual a 3. Só que foi solicitado para vocês o A mais B. Então, o A mais B vai ser 2 vezes 1. Aqui eu já dei o resultado dele todo, né? Que é 2. Então, o A mais B será exatamente 2 mais 1. Tinha dado o resultado. Que é 3. Com isso, a gente marca o item B. Bacana? E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe o seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Um forte abraço. E até a próxima.